Foi muito boa, gostei demais da corrida. Acho que teve alguns erros porque a gente não é perfeito, né? Mas vamos partir para as próximas, que a gente ainda tem 100 e 200 pra frente. É uma alegria, uma satisfação. A gente ficou com aquele fulminho atrás da orelha, né? Mas eu tô muito feliz. É uma alegria, uma satisfação.